Vamos fazer primeiro com a transferência de peso, que é super simples, isto é sempre a base. Transferimos o peso e batemos e fazemos uma batida com o chagato. Podemos fazer agora a batida com as duas mãos, porque agora não é importante estar a separar. Fazemos a batida com as duas mãos. Então fazemos, transfira o peso para uma perna, marca o tempo, transfira o peso para a outra, marca o tempo. Então, vou começar a fazer caminhadas e cada vez que eu transfiro o peso, eu vou marcar o tempo com o chagato. Vou tentar transferir e caminhar para o espaço que tenho em casa. Cada vez que há uma transferência, eu marco o tempo. E agora vou tentar acelerar. Então, vou acelerar a minha marcha. Se eu não posso sair do lugar, faço aqui, faço aqui para trás. E agora vou desacelerar, mais devagar. E obviamente o meu quarto vai acompanhar. Está tudo ok até agora? Está tudo super lógico, está na base. Então, isto tudo que nós estamos a fazer, quando começamos a fazer os toques mais complicados, vamos fazer isto tudo com os toques mais complicados. primeiro fazemos tudo a tempo, tudo, 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 tudo a tempo. Então, vamos fazer o meu quarto vai fazer. E agora eu vou desacelerar. E agora eu vou desacelerar. A CIDADE NO BRASIL